A Câmara Municipal tem 19 vereadores, eleitos por você e trabalhando pra você. Sabia disso? Trabalhando pra mim? Como? A Câmara é responsável pela criação de leis que melhoram a nossa vida. É ela que fiscaliza os gastos do município e propõe medidas de interesse público. Bom saber! É assim que a Câmara trabalha pra você. Câmara de Juiz de Fora Presente na sua vida. Construindo o nosso futuro. Câmara de Juiz de Fora